A história de um milagre que aconteceu de verdade. Com Gilligan a bordo do barco e o capitão a seu lado. Pegaram uma tempestade e pensaram que iam morrer. Eles encontraram abrigo a norte da ilha de Gilligan. Gilligan e o capitão. O milionário e sua esposa. Ginger, o professor e Marianne. Procurando uma vida nova. Que aventuras encontraram? Que perigos enfrentaram? Que mistérios descobriram? E foram sempre felizes. E agora vocês já conhecem Gilligan, os amigos de Gilligan e a ilha de Gilligan. Uma distribuição United Artists. Viva e deixe viver. Versão brasileira Telecine. Ah, quebrou antes de eu tirar a foto. Mas também, quem mandou você colocar ali? Ora, minha querida. É um lindo dia para uma piscina à margem da lagoa. Oh, querido, não somos três, somos dois. Eu estou falando francês. T-R-E-S. Quer dizer muito. Um lugar perfeito. Uma grande rocha entrando pela lagoa aberto, não é? Gilligan, você tem que se livrar desse elefante. Diga isso para ele, capitão, e vê se ele atende. Esse aqui é o problema. Jantar, pessoal. Sabe, Gilligan, hoje eu aprendi uma grande lição sobre como respeitar os direitos do Zoom. Eu também, capitão. Porque uma pessoa que não respeita os direitos dos outros pode estragar a sua própria vida. Sim, exceto o meu tio Coppock. Seu tio Coppock? É. Uma vez ele respeitou os direitos de um cara e arranjou confusão. Mas isso é difícil de acreditar, Gilligan. É verdade. Ele respeitava sempre os direitos de outro cara. Aí viu um ladrão roubando um banco. E o que fez o seu tio Coppock dessa vez? Ah, ele não fez nada. Ficou olhando e respeitando os direitos do cara. Então veio a polícia e prendeu ele. Boa noite, meu amiguinho. Boa noite, capitão. Tchau.